Os policiais do CODE vêm se destacando na apreensão de drogas, produtos de contrabando e armas de fogo. A carga do entorpecente foi apreendida no sudoeste do estado, com destino para Goiânia. Tomás da Silva, de 24 anos, transportava a carga em uma picape-estrada. Toda a droga foi encaminhada para a Polícia Federal de Jatair. O tenente do Comando de Operações de Divisas, o CODE, o tenente Flávio, nos conta sobre o fato. A operação deu início na região sudoeste do estado, uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o Comando de Operações de Divisas. E que resultou na prisão de humilhante que estava carregando essa droga, ainda a confirmação do peso, mas estava com destino à Goiânia. E, diante das informações que a gente estava tendo, o humilhante ainda furou um bloqueio realizado, né, pelo Comando de Operações de Divisas, no município de Rio Verde. E, havendo aí um acompanhamento e, logo após o cerco, nós conseguimos fazer a detenção do indivíduo e localização da droga toda no seu veículo. Ele já tem passagem por tráfico de drogas ou é a primeira vez que ele é detido? Bom, segundo as informações, é a primeira vez que ele está sendo detido por essa prática, né. E vai agora a autoridade competente para poder apurar maiores detalhes a respeito da vida pregressa desse cidadão. Tenente, quantos policiais foram mobilizados para essa operação? Em torno de 25 policiais. Na busca veicular, foi localizado em uma mochila uma submetralhadora calibre 9mm e um revólver calibre .38. E, ainda na busca veicular, foi localizado um rádio amador, que serve aí, é comum nesse tipo de objeto, para comunicação, para facilitação desse tráfico de entorpecentes. Tomás da Silva, de 24 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.